Lobos houve toda a vida, toda a vida houve lobos. Chegaram para ir a matar vacas e vitelos e burros e... Sim, sim, chegaram. E ovelhas muitas. Houve muitos, toda a vida, muitos lobos. Houve muitos lobos. Havia, porque também havia muito gado. Havia, chegou a haver trinta gases aqui na aldeia. Trinta gases e cento e cinquenta cabeças é duzentas. Cada um. Cada um. Cada um. Cada um. Havia muita, muita. E agora só há um? Ainda agora diz que andam em quatro aí. Quatro lobos. Depois andam por tudo. Eles depois correm. Tudo, Picote, Virachá, Fontaldeia, estes lugares aqui todos em volta. Eles correm durante o dia. Durante a noite. Durante a noite e durante o dia também. Eles correm para tudo. Nós até temos aí seis ovelhas. E eu disse, estou comendo de mais coma. Agora... Integramente ainda se podiam matar, mas agora não se podem matar. Antigamente, e quando havia muito, muito lobos, fazíamos... como é que chamavam? Montaria. Montaria. Chamava-se uma montaria, o povo juntava-se todo e faziam... Mas não era isso. De vilas xa até dos igrejas, até feixores, juntava-se aquela gente toda, para ver se se encontrava o lobo, sabe? Era assim que chamava, montaria. Mas agora também não há gente. Não há gente e não se podem matar. E não se podem matar. Por causa do parco. Vá, eles botem-nos para aí. Botem-se para aí. Botem-se para aí os lobos, botem-se para as cobras, botem-se para aí. Pois não havia uns... mas lobos voltou da vida, desde que eu me lembro. Antigamente, quando se matava um lobo... Após, não é? O lobo nunca se matou. E o lobo tamén de chegar a matar, que após, s'outro dia, pegavam num carro das vacas, uns burros, iam a pedir-lhe com eles por aldeias. Pois, após dávam, dávam... Após, a tarde a gente dávam qualquer coisa. Após faziam-se uma festa. Era assim as festas antigamente. Mas hoje não se podem matar. Hoje não é, hoje. Hoje não se pode. Dizem que pagam as ovelhas quando as matam. Ou um vitelo, ou um burro, qualquer, vá. Dizem que os pagam, mas pagam mais é nada. Dizem que os vão pagar, que os vão pagar e não que os pagam. Pagam, mas finalmente pouco. Nós estamos hoje, três anos já entrestevendo. Pois é. Pois é.